Oi Emely Deixa eu te falar, o Sagaz tinha falado que sequestraram eles mais cedo Tavam querendo saber quem era o menor Eu ouvi Caraca, eu peguei ele e o maluco caiu Beleza Ele ta aqui Vou jogar o Vitor daqui de cima Beleza Não relaxa Pega o Vitor daqui Beleza Matheus Oh Boné, eu vou jogar ele daqui de cima Você pega ele lá em baixo Beleza Beleza Tchau 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 Tchau